A equipe do Gurupi segue treinando para o jogo decisivo contra o Interporto sábado no estádio Rezendão, às 4 da tarde. Mesmo com a desvantagem, o elenco está confiante. A gente está muito confiante, né? Sabemos das dificuldades. Já estamos perdendo de 2 a 0. A gente precisa de ganhar o jogo aqui, acho que a gente não tem que desesperar. 90 minutos para a gente ganhar, fazer o nosso dever de casa dentro de casa. Primeiro acho que a gente tem que fazer o primeiro, depois a gente tem que buscar o segundo gol. Acho que todo jogador tem a consciência da decisão que vai ser, jogando em casa, diante da nossa torcida. E tem uma consciência que tem a capacidade de conseguir reverter a situação. Com certeza vamos se doar o máximo para conseguir a classificação em casa. Os jogadores esperam que a torcida possa comparecer em bom número, para incentivar a equipe. Do mesmo jeito que a torcida descompareceu lá, a gente pede que a gente vai se doar o máximo, vai procurar jogar a intensidade máxima possível para a gente conseguir os gols. E que a torcida pode vir, que vai ver uma equipe bem disposta em campo. A gente vai fazer de tudo para sair com resultado positivo. Acho que vontade não vai faltar, a gente vai brigar até o final, para que esse resultado aconteça e a gente consaga uma vitória aqui. O técnico Janai Lopes disse que o trabalho foi proveitoso até agora e acredita em uma boa partida da equipe. É ter tranquilidade, a gente treinou forte durante a semana e com muita força de vontade, com muita inspiração. E acreditar e buscar, sempre a gente acredita que é possível reverter a situação. E aí O que é isso?